Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado a paz de Cristo, meu irmão, minha irmã e eu sou o Helder Silva e hoje eu trago para vocês aí a melodia do Salmo 91 para a gente cantar bem bonito no 11º domingo do tempo comum como é bom agradecermos ao Senhor vou colocar aqui uma melodia bem simples, uma harmonia bem tranquila para que você possa tocar e cantar o mais lindo possível aí para o nosso Senhor Jesus Cristo maravilha? Vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós, nos auxiliar neste momento aí de aprendizado para que a gente possa estar cheio da graça e da bênção de Deus, amém? vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra oremos, ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, amém maravilha, maravilha, meu irmão, minha irmã, você que ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva, deixa aí o seu like compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam estar aqui conosco aprendendo a tocar violão de uma forma simples e muito eficaz deixa aí seus comentários também, dizendo se você conseguiu, se não conseguiu com sugestões também, para que a gente possa, cada dia a mais aí estar podendo ajudar mais e mais pessoas maravilha, então vamos lá eu vou tocar aqui primeiro e depois vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui beleza, então vamos lá como é bom como é bom como é bom agradecer-nos ao Senhor como é bom como é bom como é bom agradecer-nos ao Senhor como é bom como é bom como é bom agradecer-nos ao Senhor agradecer-nos ao Senhor e canta salmos de louvor ao Deus Altíssimo por Neu Anunciar pela manhã vossa bandagem intentions a Meloja e o amor também ao Senhor como eu a noite a Lam que ela Não agradecermos ao Senhor O justo crescerá como a palmeira Florirá igual ao cedro que é no Líbano Na casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Como é bom, como é bom Como é bom agradecermos ao Senhor Que no tempo da velhice darão frutos Cheios de seivas e de flores verdejantes Que dirão, é justo mesmo o Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mar Como é bom, como é bom Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom, como é bom Como é bom agradecermos ao Senhor Maravilha, maravilha Como é bom agradecermos ao Senhor Precisamos agradecê-lo, né Por tudo aquilo que ele faz em nossas vidas Sim ou não, né Maravilha Que bom, minha gente Esse salmo é lindo, né Maravilhoso, uma bela oração Para que a gente carregue ele Todos os dias nas nossas vidas Meus irmãos Tranquilo Tranquilo Para você tocar Este salmo, tá Eu usei os acordes Lá maior Pode ser Lá com nona também, tá Lá com nona é só tirar o dedo 3 aqui, ó Você monta o Lá Normal E tira O dedo 3, tá Mas pode fazer o Lá maior normal Não tem problema Mi maior Tranquilo, né Fá sustenido menor Uma pestana, hein Para você que está com dificuldade em pestana Ótima oportunidade para treinar uma pestana, tá Aqui, ó Segunda casa E a gente usa os dois dedos aqui, ó Na casa 4 Maravilha Então, Fá sustenido menor Ré maior Esse é um dos primeiros acordes que todo mundo aprende, né Geralmente Si menor Outra pestana para a gente treinar Uma das pestaninhas mais fáceis também de a gente fazer, né E o Mi maior De novo Para finalizar Show? Só isso Lá Mi maior Fá sustenido menor Ré maior Si menor Si menor E maior E maior Só isso Beleza? Bem tranquilo, né Vou deixar aí também a cifra para vocês na descrição Que aí você pode acompanhar junto Se você achar que está muito difícil mesmo Né Você não está conseguindo tocar Você pode fazer aqui em Sol maior também E aí você usa o capotrache Tá Aí você coloca o capotrache Na segunda casa Que vai ficar no mesmo tom de Lá maior Se você quiser mantém Lá maior Ou você toca em Sol também, né Que aí fica Sol Ré maior Dó Mi menor Dó Mim Lá menor Ré E depois o Ré com sétima, né Que ali também eu esqueci de falar até com vocês Depois do Mi eu faço o Mi com sétima Preparando para voltar para o Lá, né Em Sol fica a mesma coisa, ó Sol Só que nós baixamos um tom, né Não é a mesma coisa, então, né? Vamos lá, Sol. Um é bom, Ré. Um é bom, Mi menor. Dó. Um é bom, Lá menor, Ré maior. Só isso, tá? Então, se você achar que tá muito difícil tocar em Lá maior, no caso dos acordes ali da pestana, você vai e faz em Sol Maior. Maravilha, minha gente! Espero que tenham gostado. Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, divulgue pra que mais pessoas possam estar aí conosco. Meu irmão, minha irmã, aguarda um pouquinho aí. Neste mês de junho, mês do meu aniversário, estou dando de presente pra você 50% de desconto no meu curso de violão com a oficina música católica, passo a passo pra você aprender violão corretamente, tá? Passo a passo mesmo. Você que acompanha o método ali, você vai longe, com certeza. E esse mês, como eu falei, estou dando 50% de desconto e os 50 primeiros que adquirirem o curso vai ganhar o e-book Livro de Cifras para Santa Missa e Grupo de Geração que eu uso aí, geralmente, nas nossas lives, para as nossas videoaulas também. É maravilhoso este curso e este e-book. O e-book são 670 cifras divididas em dois tons, na ordem que acontece a Santa Missa e todo na ordem alfabética. Minha gente, você tem que ter este curso e este e-book. vale muito a pena porque estão muito bom, muito bem organizados. Maravilha? Divulgue para mais pessoas, aproveite essa oportunidade, 50% de desconto e ainda vai ganhar o e-book Livro de Cifras para Santa Missa e Grupo de Geração. Somente neste mês de junho, tá? E somente os 50 primeiros que estiverem adquirindo. Maravilha, minha gente! Um grande abraço para vocês. Que Deus os abençoe, louve, bendiga e agradeça Nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço. Fique na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo.